Eeeeeeeeeeeeeee Salve, salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warzor Orochi 3, vambora Opa Nossa, eu tenho que resolver isso rápido, mano Vambora fazer a próxima missão aqui Que abriu pra gente fazer Que é mais uma missão de salvar mais um castelo Vamos trocar o nosso grupo aqui GG, mano Ginchill, Hoangai e Kaguya Sim, bora. Eu dei uma distribuída nos pontos, eles estão mais fortes. Lembrando que eu não vou traduzir absolutamente nada, mano, desse jogo aqui. Vambora. Preparations, lança do sacrifício, quimera shell, mesma coisa, quimera shell e lança do sacrifício. Vambora, pera, a Kaguya tá com o quê? Tem quimera shell nela, vai. Tem missões? Derrotar 3 oficiais, 600 inimigos e 3 oficiais, GG, mano, vambora. Quais são os objetivos aqui? Ok, condições, se eu perder, o Kai precisa morrer e tem que derrotar o Kiyomori Taira pra vencer. GG, mano. Vambora. Porradaria, ó. É só o que a gente precisa nesse jogo, porradaria. Mais nada. É só o que a galera curte. É só o que a gente precisa. Morreu. Essa base... Eita, porra. Esse bicho grandão apareceu do nada. Deixar ele sair dali de dentro pra não bater. Vai ter que ser com velho, mano. O bicho não morre. Aí, morreu. Eita, porra. Eita, porra. Vão virar. Vão virar. A maior parte do tempo eu tento ler os diálogos, mas eu não consigo. Eu queria muito ler os diálogos pra explicar a história pra vocês, mas a porradaria fala mais forte. Eita porra! Caralho! Vambora! Nossa mano, esse combo é muito legal. Vambora! 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 Esse Huangai é muito forte, cara. Ele agarrou o biso ao Rolanda. Vambora! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?